O processo foi lento porque foi a primeira leva, né? Eu cheguei aqui 10 horas e depois de 40 minutos deletaram tudo, tivemos que começar novamente, mas as meninas são ótimas, são super simpáticas. Este aqui é futebol. A diferença do comportamento é importante colocar que é muito diferente se você pegar a Europa com o público aqui do Brasil. A gente realmente tem essa cultura de comprar o evento muito em cima da hora. Obrigado. 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 Obrigado.